Galera, eu quero mostrar pra vocês um vídeo que vai deixar vocês enojados, tá? Vai deixar vocês extremamente enojados, tá? É um vídeo de sete minutos. A gente não vai olhar tudo, mas vamos olhar os primeiros minutinhos, tá? Que vocês vão entender o que eu tô falando, cara. Vocês vão entender o que eu tô falando. Quando eu mostrar esse vídeo, que é um vídeo... Sensacional. Sensacional. Vamos lá. Para a moça de 23 anos, a casa de dois cômodos é uma realização. A gente tá aqui na sala, que também é cozinha, e à noite ela vira... Ela vira a quarta. Como é que faz pra virar a quarta aqui? A gente tem que baixar a cama. Essa é a cama? É. E quem que dorme aqui? É o João Alisson e o Jodi Elson. Na cama dos meninos, o colchão está estragado. Eles já chegaram a se machucar enquanto dormiam. O que todos eles querem é o básico. Cama. Olha só a colchão. Caraca. Cara, isso aqui me arrebentou, irmão. Caraca, isso aqui eu me arrepiei. Me arrepiei agora. Me arrepiei antes, quando eu vi, me arrepiei agora de novo, cara. Dá uma olhada aqui. Só pra não falar que eu tô mentindo. Caraca, irmão. Isso aqui eu me arrepiei. Olha o que que essa criança pede, irmão. Olha o que que essa criança pede. Não é Playstation, não é? Eu queria o iPad 4 Pro, XS Max. Eu queria ir pra Disney de novo. Olha o que que essa criança pede, irmão. Olha o que que essa criança pede. É o básico. Cama. Olha só a colcha. Mosquiteiro. Vitilador. Máquina de lavar roupa. É um... Um conselho de guarda-roupa. Isso que eu preciso. Caraca, velho. Caraca, velho. Tipo assim, o sonho do P.I.A. é ter um mosquiteiro, irmão. É ter um ventilador, velho. E olha os cara. Aniversário do Sarney. O Sarney... O que me deixa mais puto nesse vídeo, cara. É saber que o Sarney ainda tá vivo, cara. Hoje, ele não teve corrida de moto. Eles estão com o dinheiro contado. Meu marido não tava trabalhando porque a moto dele tava parada. Tava sem gasolina. Nós íamos lá na lotérica ontem, saber se não tinha algum dinheirinho lá. Porque sempre caiu dinheirinho lá dentro, né? Aí não tinha nada lá. A gente veio comprar alguma coisa pra gente comer ontem. O almoço que a Adriana prepara será servido sem mistura. Tchau, tchau. Cara, eu fui pesquisar o que era essa tal de mistura. Eu não sabia o que era essa tal de mistura. Daí que eu entendi que é carne, né? É outras coisas, né? Arroz e apenas três colheres de feijão pra cada um dos filhos. É o que eles têm pra o dia. Para o dia, irmão. Para o dia. Hoje de manhã você tomou o que de café? Eu não tomei café, não. Hoje não teve café? Não tinha açúcar pra tomar café. E pão? Pão também não tinha. Não tinha pão? E agora no almoço, o que você comeu? Feijão, pai. Não tinha mistura hoje? Não. Às vezes meu pai compra peixe pra gente almoçar e jantar. Mas hoje não tinha? É. O que você gosta de comer? Salsicha e ovo. Cara, salsicha e ovo. Tu viu o que ele falou? Ele não falou... Ele não falou... Ah, eu gosto de ir no McDonald's. Ele falou salsicha e ovo, cara. Feijão, galinha, peixe. Tudo que meu pai tinha me dando como? Querido. Hoje não teve nada disso. Ao menos eles não ficaram com fome. Eu vou levar com você pra cá. Certo? Ô, João Alisson. Quando você fica com fome, dói em algum lugar? Dói. Dói a minha barriga. Cara, é... Deu. Deu pra mim. Sabe pra quem que não tá faltando dinheiro? Pra essa galera. Essa galera aqui, se produzir ou não produzir nada, e eles não produzem nada, cai na conta, irmão. Cai 18. Mais verba de gabinete. Ah, senador. 39 pila. Isso aqui é do ano passado, hein? Isso aqui é do ano passado, hein? Já foi pra 41 pau aqui alguns desses salários aqui. E aí tu olha a galera aqui, irmão. Tipo assim, eu olhei esse vídeo hoje de manhã, cara. Eu lacrimejei, irmão. Eu fiquei mal, cara, quando eu vi esse vídeo hoje de manhã. É uma parada, assim, que tu vê, cara, que tipo assim, que... Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, cara. Tem muita gente ganhando dinheiro com a miséria dos outros, cara. Tem muita gente, cara. O Alan comentou um negócio aqui no chat que... Ele falou aqui, provavelmente ainda fizeram o L. E tu sabe que eu vejo que é isso aí mesmo. E tu sabe o porquê, cara? E tu sabe o porquê? Porque toda a informação... Vocês viram? Vocês não viram nenhum computador, nenhum iPhone XS Max Pro naquela casa, né? Tu sabe qual a informação que chega pra essa galera? A informação que chegou pra essa galera foi... Tu quer votar num cara que vai acabar com o Bolsa Família, que vai tirar dinheiro das escolas, que vai acabar com as faculdades, é um cara que é fascista, é um cara que é nazista, estuprador de girafas, ou você quer o pai dos pobres. Que prometeu algum farelo, que prometeu alguma miséria, que pelo menos prometeu alguma coisa. E é isso que eu falei pra vocês. Esse populismo dentro do Brasil, esses anos agora de PT, que nós vamos demorar algumas décadas pra repor o que vai ser arrebentado no Brasil agora, o meu medo que dá é da gente conseguir destruir tanto que a economia, tanto mesmo, que na próxima eleição chega o primeiro filho da puta que chegar lá e oferecer 5kg de mortadela e um saco de farinha ganha as eleições. ganha as eleições. O primeiro filho da puta que chegar lá, num país dinamitado, destruído, completamente sem esperança, o primeiro filho da puta que chegar lá e falar assim, eu vou dar uma peça de mortadela, mortandela, de 5kg e um saco de farinha pra quem votar em mim. Esse cara ganha as eleições na hora. Então é super importante no Brasil hoje, então é super importante no Brasil hoje, a gente... pra esses caras é super importante manter 20, 30, 40 milhões de pessoas numa pobreza absurda, irmão. Porque eu vim de um lugar pobre, tá? Eu vim de um lugar pobre. Infelizmente eu fui aquela criança com piolenta, bicho de pé, lombriga. Eu lembro até hoje, cara, vou contar uma história aqui pra muitos de vocês e eu sempre contei ela porque eu achava super engraçado. Eu sempre contei essa história que eu achei super... eu achava super engraçado contar essa história. E quando eu fui crescendo e quando eu fui aprendendo e quando eu fui me tornando um adulto, eu comecei a pensar... eu realizei, né? Eu realizei que essa história que eu vou contar pra vocês agora é triste pra um caralho. Eu lembro quando a gente morava lá em Canudos, na Vila Kipling. Pesquisa aí, Canudos, Vila Kipling. É tipo a faixa de Gaza, só que pior. Pelo menos era há 30 e poucos anos atrás. Eu lembro que eu tava, dor na barriga, esquisito. Criança piolenta, né? Cabeça cheia de ferida na cabeça, uma mordida de cachorro, né, cara? Piolho, lombriga e diabo aquário. Ai, pai, tá doendo a minha barriga. Tava lá. Nós morávamos numa casa onde eram duas peças a casa que eu morava. Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Era uma peça, eram duas peças. A área dos quartos era um roupeiro que dividia entre o quarto dos meus pais e o meu quarto ali da minha irmã. Eu dormia junto com os meus pais, não? Um berço, um berço, sim. E na outra peça era conceito aberto, lá, irmãos da obra, né? Sala e cozinha juntos. E o banheiro da minha casa era pro lá de fora. O banheiro da minha casa era pro lá de fora. Então era um lugar bem, bem tranquilo. Um lugar bem pobre. E eu lembro que eu senti uma dor na barriga. Eu senti uma dor na barriga. Falei, vó, vó. Minha vó me cuidava, né? Meus pais trabalhavam, minha vó me cuidava. Vó, me cuidava na barriga. Ai, ai. Ai, ai. E eu me abaixei no chão pra fazer cocô. E eu me abaixei no chão pra fazer cocô. E eu falei assim pra minha vó. Vó, vó, vó. Eu olhei pra baixo, tinha um rabo de um... Rabo de um macaco, né, cara? Tinha um rabo saindo de mim. E eu falei, vó, socorro, vó. Tem uma cobra saindo do meu cu. Cara, e era uma lombriga, irmão. Não, era uma, né? Eu vou contar uma só. Era uma lombriga, irmão. E eu falei, vó, vó, socorro, socorro, vó. E veio minha vó correndo, cara. E puxou, cara. E é uma cena que eu lembro até hoje, cara. É vívida essa cena na minha cabeça, cara. Eu tentei deixar essa porra engraçada, porque é engraçado até, é engraçado. Mas quando a gente cresce, a gente vê que isso é triste pra caralho, irmão. E teve um primo meu, teve um primo meu, que ele foi internado no hospital, e ele tinha tanta lombriga, ele tinha tanta lombriga, que quando eles deram remédio pra ele, se eu lombriga pelo nariz, irmão. Então, tipo assim, eu sei um pouco, eu, infelizmente, eu convivi com essa merda, tá ligado? Eu vivi, e eu tenho, infelizmente, eu não consegui esquecer essas merdas, tá ligado? Eu não sou... Sabe, infelizmente, algumas das primeiras lembranças que eu tenho da minha vida são de uma pobreza extrema, cara. De uma pobreza de merda. E eu odeio... E tem alguém, algumas pessoas na minha família que quando eu falo isso, o pessoal fica bravo comigo. Não, André, não era tão ruim. Eu não era ruim, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo, não era ruim. Então, tinha vizinhos meus que a casa deles não tinha nem chão, não tinha piso. Era chão puro. Era chão puro o bagulho. Tinha a casa de um amigo meu chamado Alex, era assim. Lembro muito bem porque eu vivia olhando Yu Hakusho na casa dele e outras coisas na Rede Manchete. Antiga Rede Manchete. Então, tipo assim, caralho, irmão. Só que mesmo assim, eu nunca vi nem... Assim, eu nunca vivi, nunca vi aquela pobreza daquela porra ali, cara. Que a gente acabou de ver aqui, cara. Até essa história é interessante porque a gente tomou, foi ontem? Foi anteontem. A gente tomou remédio pra vermes aqui em casa, né? A gente toma remédio pra vermes todos os anos aqui em casa e tal. Minhas filhas nunca vão saber o que é uma lombriga, tá ligado? Até minha filha chamou pai, pai, viveu o negócio, viveu o negócio. Minha pequenininha veio aqui ontem, tava aqui no computador, eu falei, caralho, o que aconteceu, cara? Viveu o negócio, viveu o negócio. Eu fui correndo com ela, né? Fui correndo com ela. E ela, olha só, meu xixi tá verde. Meu xixi tá verde, pai. Xixizão tava verdão, então é o remédio de vermes lá. É isso aí, esse tal de Anitta. Pô, o xixizão fica verdão. Só que, cara, quando tu vê essas paradas de galera assim, de extrema pobreza, atualmente, cara, tu pensa assim, caralho, porque tipo assim, o lugar que eu vim, a Vila Kipling em Canudos, Novo Hamburgo, cara, lá hoje, porra, sabe? Caralho, tá muito bem, tá muito bem. O lugar que eu morei, já mostrei até aqui em live, o lugar onde eu morei e tudo mais. O lugar onde eu morei, tem casas, tem asfalto, sabe? Tem tudo, sabe? É um lugar normal hoje. E tu vê que tem lugares dentro do Brasil hoje que as pessoas vivem dessa forma ainda, cara. Isso me deixa muito triste, cara. Isso me deixa muito triste, cara. Me deixa triste demais, cara. E é engraçado, porque a gente é um zaloprado louco, mas é um negócio que me deixa triste pra cacete, cara. Saber que tem pessoas que ainda tem esse tipo de problema que é tão básico e tão facilmente remediado, tá ligado?